Quando eu levantei, né, abri essa caixa e saiu de tudo lá dentro, veio a depressão, foi nesse momento, porque aí eu comecei a, mano, você vivencia tudo de volta, eu acho que é o processo, muita gente fala assim, cara, que é o que muita gente fala assim, ah, pô, muita gente hoje chega e fala, pô, Gal, sua live me salvou, falou, cara, a minha live te salvou se você me escutou e foi procurar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um psicanalista, porque aí você vai se salvar, só que aí a pessoa, pô, eu fui lá no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista e eu tô, é pior, mas faz parte, cara, porque a partir do momento que você tá com um problema e você é que nem uma ferida, só que não tem anestesia, no médico você vai, você tá com a ferida, o cara te dá anestesia e fala, ó, pronto, agora eu vou resolver, pra ver. Pra melhorar tem que piorar, né? Nas questões mentais, você vai abrir a ferida e não tem anestesia, você vai olhar como é, você vai olhar crua e fria e olhar e falar assim, caralho, velho, e aquilo ali, dependendo da forma com que você, eu acho que trata, você desaba, né, então tem, que é um processo, né, então eu desabei, e aí quando eu fui, me senti um pouco mais forte pra confrontar, piorou, e foi desandando, foi desandando, foi desandando, até o momento que impactou na relação profissional, pessoal, impactou na minha vida em tudo, foi pra tudo, pra todos os pontos, eu não tava bem em lugar nenhum, caramba, porque eram questões muito duras, eu tinha esse convívio, então imagina que você tem um convívio, já tinha perdoado algumas coisas, tinha um convívio, e aí de repente, mano, vem tudo à toa, vem tudo à toa, e aí você vai ter os, os, é, você vai encarar aquilo, e não tirar satisfação, mas você vai questionar, você vai questionar algumas coisas, e aí de repente piora, velho, claro que piora, porque aí você fala, caralho, velho, né, mesmo passando tudo isso, eu ainda sou maluco, e aí disso, eu acho que veio, acho não, né, disso veio a depressão, porque, cara, são histórias, eu nunca contei assim, mas são histórias muito pesadas, né, disso veio a depressão severa, e disso veio o desejo de, de, cara, de terminar tudo, quando eu, 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 eu não tava bem, essa pessoa que tava comigo falou assim, pô, por que que você não se desfaz isso daí, você não tá bem? Se desfaz do quê? Do seu negócio, da parte do seu negócio, era só estar aí, né, tinha um valor, né, então ela falou, por que que você... Mas você acha que isso tava te fazendo mal naquela época, ou era porque você abriu essa caixa, e nada mais, nada mais ficava legal? Ah, entendi. Era um negócio que as relações ali, você não tinha, sabe, eu acho que são tantas questões que você precisa lidar, que você fala assim, cara, não faz muito sentido, né, o cara que tem, que tá num quadro de depressão, hoje ele tem uma, uma, ele, ele pode até não ir trabalhar, né, ele tem, como é que se diz lá, o... É, atestado. Ele pega um atestado, tal, funciona uma doença mental, né, e aí, e aí eu fui, né, meio que, ah, pô, por que que você não faz isso? E se eu resolvi vender. E ela falou, é, vende que você vai melhorar. Vende que, pô, pelo menos você vai cuidar de você, né, e aí eu vendi, recebi uma parte num imóvel, recebi uma parte em dinheiro, e aí, e tinha uma questão que era o seguinte também, nessa época, tava muito mal financeiramente, o negócio não tava indo tão bem... Ah, você já tinha, tava numa queda, então. É, não, não que tava numa queda, mas vou imaginar que tava num momento mais de investimento do que retirada. Tá, tá. Então tinha um prolabore, que era um prolabore, que ele funcionava só se tivesse lucro, e o lucro tava equilibrando muito, era um momento onde o que eu recebia não pagava, não fechava as contas, isso trazia mais problema financeiro pra dentro de casa, né, cara, era situações do dia a dia de você olhar e falar, mano, vamos fazer mercado, tá aqui a, né, a, a, eu, ela, os dois filhos dela, cara, e olhar e falar, mano, dá pra gente comprar o ovo, tá ligado? Caramba. E, velho, e as crianças vão comer ovo, eu como arroz aqui, como uma, saca, faço um negócio aqui, um, o, e, e, mano, um momento muito duro de você olhar e falar assim, mano, são decisões, vai passando o mês e você fala, mano, mano, não tem a grana pra pagar o condomínio, não tem a grana pra pôr a gasolina pra você ir tentar conseguir um projeto, aí tem, sabe, foram, você foi sendo colocado, que vai acontecendo isso, né, você vai sendo colocado contra a parede, num momento, imagina nessa pandemia o quanto as pessoas não passaram por isso e tão passando, de a pessoa lá olhando mês a mês e ela fala, caralho, velho, eu vou no banco, o cara não vai me dar dinheiro, eu tenho que pagar uma conta, eu não tenho a conta, eu tô esperando uma grana que eu fiz um trampo, e o cara que fechou esse trampo também não tem a grana pra me pagar, cara, você foi indo pra um rolê, e eu mal também, né, eu tentando fazer de tudo, não conseguindo ver financeiramente um retorno e tendo esse problema emocional e mental, e aí, pô, por que que você não vende? Pelo menos vai dar uma grana pra, sabe, ter um respiro. O que que os sócios receberam como essa ideia? Cara, já tinha gente interessada em comprar, sabe, porque é um negócio promissor, né, o esporte eletrônico, toda essa área, é um... O pessoal viu, né? É, e aí eu consegui fazer um negócio lá, receber um, né, nesse esquema, consegui vender o imóvel, e aí, pô... Mas foi uma grana boa. Foi uma grana boa. Foi uma grana... Daria assim, pô, daria pelo menos um ano e meio, dois, pra ter um sossego, saca? Era uma grana que você olhasse assim, mensal... Ah, 200 pautas. É, pra mais, um pouquinho, é, quase, é, entendeu? Ah, então, apesar de não estar dando lucro... Tinha um valor, tinha um valor ali, tinha um valor, né, e aí, velho, eu peguei a grana e falei assim, mano, o que que eu faço? Ah, a pessoa virou e falou assim, pô, deixa que eu administro, você não tá bem, né, aí, tipo, ó, eu tô com umas dívidas aqui, o que que você... Você se importa se pagar? Fala, pô, né, relacionamento, você fala, não, cara, eu já não tô bem, depois a gente se vê. E foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no momento da relação que... E o imóvel você vendeu também, então, né? Tudo. Cara, e chegou no momento da relação que se tornou inviável, porque quando a pessoa tá com depressão, ela vira, ela vira uma... Uma esponja, né? É, e assim, ela não quer fazer nada, saca, velho? A pessoa, ela não quer levantar da cama, ela não tem motivação, ela não quer sair, e quem tá próximo, né, eu vivo essa relação hoje, né, com a minha noiva, que ela tem depressão, ela tem borderline, ela tem algumas situações... Borderline é um estágio maior do que a depressão? É, cara, borderline, cara, é uma... É você tá na linha. Você tá ali, a qualquer momento, você pode se matar. Você tá bem? Você tá bem, e aí, alguma coisa te tira do seu eixo, e te coloca pra baixo, você pode se cortar, você pode... Não tem a ver com o síndrome do pânico. Não tem a ver com o síndrome do pânico, tem algumas coisas, mas eu acho que não tem assim, são coisas diferentes. É, quando você me falou que eu fui pesquisar um pouco, eu nunca tinha ouvido. É, são coisas diferentes. Caramba. Então... É difícil pra outra pessoa. É difícil pra caralho, velho. E aí, eu olho e falo assim, cara, a pessoa, ela não é obrigada a conviver. Ela não é obrigada a conviver com alguém que tem isso. Mas se você quer construir uma relação e você ama a pessoa, você precisa passar. Não é, né? Não é uma escolha, né? Não é uma escolha, né? Você vai virar e falar, cara, vamos enfrentar isso junto. Quanto custe, o que custar, a gente vai, né? É uma questão nossa, né? Eu acho que quando você escolhe um relacionamento e você quer investir naquilo, vão ter problemas. Claro. Porque às vezes eu olho e falo assim, porra, a pessoa tá lá e fala, ó, terminei com a mulher da minha... A mulher da minha vida terminou comigo. Não sei o quê. Não deu certo. Eu falo, mano, mas o quanto você foi investido nisso? O quanto vocês se aceitaram... Se dobraram. Passar por coisas que vocês jamais passariam pra você construir algo com uma pessoa, né? Porque relação é isso. Claro. E aí... Não é só o que eu quero, né? Nesse momento eu entendi que eu era uma péssima companhia. Uma pessoa com depressão é uma péssima companhia. Com certeza. Só que aí quando eu virei e falei assim, tá bom, eu vou embora, vou me virar, vou fazer minhas coisas, já tenho a grana e tal. Você morava no apartamento dela? É. Fui olhar, falei assim, porra, velho, e aquela grana? Eu vou precisar de pelo menos uma parte daquela grana pra, sei lá, seguir minha vida. Não, não tem. Ué, como não tem? Era muita grana no cara, assim. É. Aí ela falou, pô, quanto custou cuidar de você com depressão? Caramba. Saca? Na verdade tinha, mas ela não queria te dar, é isso? Cara, se tinha, se não tinha. Você não sabe. Eu tava num estado que eu não tinha condição nem de saber o que tinha e o que não tinha, sabe? Então foi um rolê que eu olhei e falei assim, cara, fodeu, né? Vou sair sem nada? Vou sair sem nada, velho. Sem nada, nada mesmo? Sem nada, cara. Nem toma cinco pau pra você. Cara, eu peguei minhas coisas, fui procurar um lugar, porque ela falou, você tem 24 horas pra sair de casa. Cara. Saca? Aí, e nessa daí tinha, mano... Mas ela sabia que você tava mal e mesmo assim... Foi. Caramba. E aí dentro desse rolê, eu olhei e falei assim, tô morando, era o Butantan. Eu virei que tem a USP. Tem uns lugares ali que tem umas kitnets pra estudante. Tem, tem. E aí eu fui dar umas olhadas, tal, olhei uma placa que tinha, aí eu liguei pro cara, o cara falou, não, eu vou lá, tal, eu te apresento imóvel. E eu fiquei esperando ele, o cara não apareceu, eu mandei mensagem e falou, não, é um outro. Aí nem era o imóvel que eu tinha visto a placa. Ele falou, é, o cara é o da rua de cima. Aí fui lá, tal, ele me apresentou na kitnet ajeitadinha, era o espaço, cara, o espaço é isso aqui, ó, desse quadrado aqui. Aí só que a diferença é que tinha um banheiro aqui, a pia era ali, um espaço pra colocar a mesa do computador aqui era menor que isso, e a câmera mais ou menos onde tá a mesa. Acho que é isso daqui, ó, a câmera onde tá a mesa, daqui até a parede ali. Aí eu olhei e falei, porra, mano, quanto é que é, tal? Ele falou, mano, é 1.300 já com internet, não, é, com internet, com, não, internet não tinha, era com luz, água e condomínio, luz, água, condomínio. Aí eu virei e falei assim, mano, 1.300, né, não sei o que, caro, São Paulo é caro, né? Aí eu virei e falei assim, mano, eu não tenho garantia pra te dar, velho, mas a garantia que eu tenho é que eu vou tentar ao máximo não me atrasar. O cara não pediu fiador, não pediu nada, meio que confiou, assinou o contrato, lá e falou, mano, vambora. Você não tinha o dinheiro do primeiro aluguel? Não tinha, não tinha, eu tinha um mês pra me virar e entregar pro cara, eu falei, ó, todo dia, eu tenho 30 dias, todo dia, tal, eu vou pagar, né? E aí eu fui pra casa lá dela, peguei minhas coisas, fui saindo, velho, fui sair com o colchão, que era um colchão de solteiro, não tinha nada, ela tinha um colchão de solteiro, eu peguei o colchão e ela falou, você não vai levar meu colchão. O quê? Um colchão que ninguém usava. Caralho, que raiva é essa, velho? Claro, então, velho. Aí eu fui, cara, os primeiros dias eu coloquei, né, as coisas que eu tinha lá, não tinha mesa, não tinha nada, eu coloquei o computador no chão, que era o computador que eu tinha lá de 2013, o meu monitor, coloquei as coisas ali, mano, peguei um travesseiro, deitei no chão, que era um chão gelado, gelado. Não era carbete. Não era carbete, não era nada, velho. Ele aceitou alugar pra mim, porque era um prédio que tinham três andares e um andar a mais, e esse andar a mais era uma espécie de cobertura, que era esse espacinho pequeno, uma porta de metal de um lado e uma varandinha do outro, eram duas varandas, então tinha um lugar que era o quarto, eu não sei se não pôde construir na obra, mas no lugar onde era pra ser o quarto, virou uma área externa. Então, o que que aconteceu? Você tinha uma varanda que era vedada e você tinha uma porta de metal, que era aquelas portas meio, sabe aquelas portas bem rústicas de cobertura de prédio de serviço, assim? Sim, sim, sim. Aquelas furadinhas, aquelas portas de metal. É, que tem as furinhas embaixo. Furinha embaixo, em cada... Cara, aquela porta, velho, passava um frio. Um vento, é. Um vento, e era num andar ali relativamente alto, então era muito gelado, velho, e a laje não tinha acima da laje, no calor era muito calor, e no frio era impressionantemente frio, e eu, mano, deitado no chão, duro, era azulejo, né? E eu deitado ali falando, mano, o que que eu vou fazer agora, tá ligado? Depressão. Depressão, eu falei, o que que eu vou fazer agora, saca? E dali eu olhei e falei assim, mano, eu vou, né, tenho alguma coisa pra fazer, e pá, e ali eu comecei a... Isso foi em 2017, né? E aí